Hip, se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip, hip Só que eu faço rima, esse improvisado Cê tá ligado mano, como eu venho aqui, nó que não é recado Sabe por que meu mano, aqui é a rima que consome, porque não é recado Porque quem fala é sujeito homem, então cala a boca mano Como eu faço essa rima, cê tá ligado mano, só a rima desanima Sabe por que meu mano, aqui eu tiro uma onda, Mairesiana, Gabriel, Medina, então não surfa na onda Como que eu faço rima, cê tá ligado mano, agora rima que você que embaralha Sabe por que meu mano, até falei de onda, então meu mano, não surfa no role dos meninos da Guarara Então, ó, você não pega rima, então como que eu faço, fiz a violência aqui que eu proceder Olha pro lado e olha pro outro, porque você tá perdido e ninguém me não ganha na RAP Sabe por que, irmão, esse que é o RAP, e no RAP, mano aqui eu dou a minha vida Sabe por que meu mano, o RAP, mano aqui é sim, tem um sacrifício, mano, a vida não pode ser de vida Então, você não entende como eu faço RAP, mano, essa aqui que vai da função Só tem 40 segundos, só pra você sentir um pouco da drama da improvisação E aí rapaziada, na moral, vamos pra cima aí pra fortalecer, pode crer E aí, e aí, e aí, e aí, e aí E se cês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIP 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 Se cês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIP 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 Enfim de frente a frente, sem se emocionar, o que eu vi, meu parceiro aqui pra improvisar E pra que tanto digo, ah, você não vai parar Então, vamo agir, parceiro, vamo voltar Eu acho que você não devia ter visto nem pra cá Se improvisar e mostrar o que eu tenho É desempenho, é batalha, então tá, eu sou o senho Só que meu parceiro, cê tem três pedidos, o meu te dou a escolha É melhor sair daqui corrido, porque não cê tá fodido Meu parceiro, eu sou bandido, cê acha que cê é quente De cabelinho branco negrito Olha meu parceiro, o sacrifício Foi sentido na cruz, mas você não tem nada Aventurinho, tá bom Eu vou falar, eu nem vou te atacar Parece que você tá chorando O beat vai até virar, então pode virar Porque eu vim, foi no comando O bagulho, o rap eu amo E eu continuo, é nesse beat Meu parceiro pode acreditar, eu aceito o convite Eu vou voltar, é 45 segundos Somando da 90, você é burro Então tá bom, você até é um absurdo Jogando com você, desde você é um jogo sujo Agora você tem até que comparar Minhas ideias é muito louca Eu só vim para a festa, então tá Não adianta você me julgar Porque o bagulho é louco, eu vou incomodar Cabelo grosso, me pode fino Mas você é menino, então tá bom Você é genital, eu sou um raciocínio Olha meu parceiro, tô tranquilo Só que é um alívio, tá batalhando Aqui você era meu amigo Só que o bagulho vai ficar esquisito De frente, de frente, agora você será meu pior inimigo Agora é meu parceiro, compara Vai acabar o beat, mas tem até um detalhe Você falou de Gabriel Medina e compara Você não adianta, você pode até nadar nos sete mares Que eu tenho outro instale e a improvisação Você é emocionado e eu trouxe pro coração Assim, 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 assim Demorou, demorou Assim, sabe o que eu faço? Um rap e esse é improvisado Ele veio até falar que eu tô emocionado Com certeza, mano, eu vi de lá De som do Paulo, com certeza eu tô emocionado É que eu sou um realizado Porque sabe como eu faço rima? Cê tá ligado, mano? Aqui eu derrubo muralha Sabe por quê? Irmão, cê fala até do meu cabelo Pode me cortar, meu mano Porque derrubo muralha Porque controlo o pilar do rap Porque sabe, mano, aqui A rima, mano, agora Sabe que eu faço rima, mano? Agora vamos pelos ares Porque não é portentão, meu mano No rap eu sou pilar Então, cala sua boca, mano Eu vou improvisar De cada fita, mano Eu vou improvisar Sabe por quê? Essa aqui é a rima Cê tá ligado, mano? Que agora esse aqui Cê tá improvisado E olha, mano, aqui Não tem segredo Na questão de Gabriel Medina Porque eu sou mais o Felipe Toledo Porque o cara surfa muito E você surfa no rap Porque você não tem conteúdo Sabe por quê? Minha mano, a mente é insana Então eu vou só voltar Passar o pó loucamente É a final, a final, final Passa o mic pra cá Vamos votar Vocês votam E é o seguinte Quem vota na minha direita Em Xande Mão pra cima e barulho Quem vota na minha esquerda Em Digão Mão pra cima e barulho A gente precisa decidir Ok? Então vamos votar Quem vota na minha direita Em Xande Mão pra cima e barulho Quem vota na minha esquerda Em Digão Mão pra cima e barulho Eu não vou aceitar isso Como decisão Um voto em Digão Jurados em 3, 2, 1 Digão está na próxima Música 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 Legenda por Sônia Ruberti